Ó, já que você gostou tanto desses vídeos do passado, tem um agora Que também, que foi quando eu te conheci Pra mim você é o cara dessa banda aí Que a gente vai colocar também pra você relembrar um pouquinho Deixa eu ver China, vocalista, 18 anos Dizendo até que o Shake foi a melhor banda da noite Assim, com um ano e pouquinho, assim, tudo não vem, assim, já sente Tô me sentindo o próprio rei agora Bom, o Shake Dosato foi considerado a banda revelação do Abril pro Rock Isso faz cinco meses É engano meu ou vocês estão mais seguros no palco e mais pesados hoje? A gente tá mais pesado, eu acho que agora a gente sabe o que é que quer realmente O som da gente é porrada mesmo Acho que é isso que a gente quer levar agora pra frente Esse som porradona mesmo O Frevo não é uma música só da terra, é quase uma música universal Dizem que o que a gente tá fazendo é o Frevo do ano 2000 já Ah, emocionante Que demais olhar essa trajetória Nossa, é por causa do Shake Tosado que a gente tá aqui conversando hoje, né? Que minha vida deu tantas voltas Nossa, que até fiquei bem emocionado assistindo É uma banda muito importante, é a primeira banda que eu montei na vida, sabe? Tipo, a gente é uma banda de Olinda Olinda é uma terra que você acha que nunca vai sair de lá Entendeu? Que vai viver por Olinda mesmo, que vai trabalhar em Olinda, vai ficar por ali E por causa do Shake Tosado eu acabei ganhando o mundo, sabe? Foi o Shake que me levou pra tantos lugares E ver essas entrevistas, essa de 98, do Abril pro Rock Foi a primeira vez que a gente se apresentou no festival, sabe? E depois vim pra São Paulo pra fazer shows, participar dos musicals Que era um programa incrível que tinha na cultura Nossa, que lembrança maravilhosa É muito legal quando a gente olha pra esse passado assim E percebe que a gente persistiu na arte, na música Numa coisa que é tão difícil no Brasil, né? Que a gente é... Principalmente nos últimos anos, os artistas foram tão esculhambados aí E, sabe, por tanta gente E se manter fiel às nossas tradições, às nossas origens Carregando o nosso sotaque pra todo lugar, sabe? Se mantendo fiel aos nossos sonhos e às nossas escolhas É realmente muito emocionante Eu fiquei muito emocionado assistindo isso agora É aquele... Sabe o que me lembrou? Aquele meme que tem começo de um sonho E deu tudo certo, sabe? Aquele que tem... Você já viu? É exatamente isso Vamos dizer que está dando, né? Está dando É, não, já deu Deu tudo certo E assim, você falou três coisas ali Que eu achei muito legal Uma é do... A gente gosta de barulho mesmo Corta pra 2023 Aí vem o Del Rey Cheio de romantismo e tal Muito legal, assim, ver, né? Que tinha isso aí dentro em algum lugar Mas se você percebe, no meio daquela entrevista Eu ainda cito uma música que Jair Rodrigues cantava, né? O Deixe, que digam, que pensam, que falem Nessa época do Cheio Tosado Por incrível que pareça, eu ouvia muito a Bossa Nova Olha O Dois na Bossa com Elisa e Jair Era meu disco preferido, entendeu? Nessa época A gente lá... A gente sempre lá... Acho que lá em... No Nordeste como um todo, né? Um pouco diferente do Sudeste Esses guetos musicais que a gente tem no Sudeste A galera do rock A galera do rap Lá no Nordeste é meio que tudo misturado, entendeu? Você vai num show de hardcore de tarde E à noite você vai dançar forró em outro lugar Cara, eu acho que esse é o grande lance da música, não é? É a gente ter todas essas possibilidades Todos os gêneros Tudo... Esse caldeirão aí, efervescente Da música brasileira Eu acho que o grande lance Acho que o nosso privilégio, né? De ser brasileiro É justamente poder consumir música assim Você não acha? Exato, exato Fora a música riquíssima que a gente tem, né? Chega até essa ignorância É você escolher apenas um estilo, né? Eu acho que a música brasileira tá aí Jair Rodrigues, que a gente acabou de citar Essa música aí Ele tava fazendo um rap nos anos 60 Nossa, é aí... Então é sempre importante a gente conhecer as nossas origens A segunda coisa que você falou ali É que vocês estavam fazendo forró dos anos 2000 Adorei Ou forró não O frevo, perdão Que vocês estavam fazendo o frevo dos anos 2000 Muito bom também Isso prevalece até hoje, né? Há dois anos atrás eu lancei um EP de frevo O Carnaval da Vingança Que eu coloquei uma orquestra de frevo Pra me acompanhar como fazia antigamente Não tem guitarra, não tem baixo E ficou tão pesado Quanto as coisas que o Sheik Tosado fazia Eu até regravei uma do Sheik Tosado Nessa armação com a orquestra de frevo Estou me preparando pra lançar um outro EP de frevo também em breve E é muito louco Porque eu fico vendo Procurando referências Na hora que eu vou mixar Ou achar um caminho A minha referência é o Sheik Tosado Entendeu? Então eu estou sempre voltando Pra o Sheik Tosado Hum, era assim que a gente fazia frevo Ah, isso aqui é legal Isso aqui tá Vamos usar isso aqui Então eu acho que a gente fazia o Sheik Tosado